E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tecnio, o Estagiário Empreendedor e no vídeo de hoje vai ser mais um dos vários vídeos do Moto S6 Play esse celular que quem está analisando aqui no canal é o Igor Giovanni mais um amigo meu lá do Instituto Federal que também é técnico em eletrônica então galera, vamos ver o vídeo de Igor, deixe nos comentários todas as suas dúvidas não esquece de deixar o like no vídeo e acessar aí na descrição e nos comentários a lista de reprodução com vários vídeos deste celular, beleza? então vamos para o vídeo, espero que vocês gostem E aí 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 Obrigado.